Segurança, falamos de transporte, agora educação. Os meninos terão escola em tempo integral, qual é a sua proposta? São Paulo atingiu... Eu tô vendo matemático aqui, porque na cartilha que eu aprendi a fazer aí em televisão, você não pode ficar falando de número. Não precisa de número. Não, mas não, me enche o saco de ficar falando de número. Mesmo porque número, você é a maioria dos números que o cara promete, não cumprem. Mas alguns números são necessários. Por exemplo, esse cara conseguiu atingir a meta de 7% de escolas em período integral. A nossa colocação é horrível. Pede pra Goiânia, perde pro Rio de Janeiro, perde pro Ceará, no IDEB. A nossa avaliação é ruim. Nós não ficamos entre as 10 melhores capitais no ensino fundamental, anos iniciais. Não, mas não podemos ficar entre as 10. Nós temos que ser a primeira. Não é porque tem gente que quer ganhar dos outros. É porque nós somos a cidade barriga do país. Nós temos a obrigação de entregar, por exemplo, no mínimo, entregar, por exemplo, a criança sabendo ler e escrever com 8 anos de idade. São Paulo só atingiu 38% disso. Escolas em tempo integral, que a criança tem que receber alimentação, não só intelectual, porque saco vazio não para em pé. Num país que passa fome pra caramba, numa cidade que passa fome pra caramba, a criança tem que ter 5 alimentações durante o período que ela estiver lá. E começa já na educação infantil, nas creches, que nós pretendemos, ao custo de 550 milhões de reais, aumentar mais duas horas de creche. Entendeu? E nós vamos fazer isso. Aumentar mais duas horas de creche. E acabar com essa indústria do radar maldito, que isso é uma desgraça, isso não adiantou nada. Botar radar pra tudo quanto é lado da cidade. Começou com o Pita, aumentou com o PT do Boulos, entendeu? E não parou mais. Nós fizemos uma denúncia de uma empresa que vendia, ou alugava, sei lá, faz tempo que eu fiz essa denúncia, sobre radares. O cara vendia, o repórter, que é um excelente repórter, o Agostinho, ligou pra o cara do radar e falou assim, olha, nós estamos querendo comprar radar seu aí e tal, como é que funciona? Ele falou assim, ó, funciona o seguinte, eu vou te dar as ruas que você tem que colocar radar, isso é educação? Você tem que colocar nessas ruas aqui, porque tem mais carro ali, você não vai multar ninguém. Lombadas, você não pode... Tem um manual. Lombadas, você não pode fazer perto do radar, porque você não vai multar ninguém. A placa do radar, você diz assim, aqui tem um radar, e com uma mãozinha de preferência. O cara vai ser multado, você entendeu o que é que é o negócio? E nós tivemos um aumento, o que adianta? Multa absurda de radar, o cara só tem moto, toma multa por falta de cinto de segurança. Aí vem a prefeitura e propõe, olha, você paga 40% só dessa multa, eu vou pagar uma multa ridícula dessa, que eu não cometi 40%? Então tem que acabar com essa indústria da multa. Sabe quanto foi de multa na administração dele? Alivinha. 5 bilhões, 4 bilhões e 700 mil. Você sabe quantas campanhas ele fez, quanto ele gastou em campanha? 4 milhões e 200 mil. Está vendo que eu estou falando de número para caramba? Porque esses caras me encheram o saco para me dar número. Eu não gosto de dar número, só para terminar, só para terminar. Sabe qual que é o dinheiro que ele gastou para fazer campanhas? 4 milhões e... 4 milhões não, 2 milhões e 200. Sabe quanto que ele arrecada por dia de multa? 4 milhões num dia só. Ele usou para fazer campanha, tipo aquela, não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Aquelas coisas antigas que funcionam. E aí, o que adiantou ele multar, gente? O cara não tem dinheiro para pagar IPVA, não tem dinheiro para botar gasolina. A primeira vez que eu vejo nos últimos tempos, o cara chegar no posto de ouro e falar assim, põe 10 pau, põe 20 pau, para poder chegar em casa. Motorista de aplicativo, o coitado do cara que tem o seu carro quebrado por essas ruas esburacadas que o tal de Ricardo Nunes deixou, e tem mais buraco aqui do que na lua. Ele só resolveu tapar todos os buracos de São Paulo no último ano de gestão. Não vai dar para tapar. É a mesma coisa que eu falo que eu vou tapar buraco na lua. Então, isso tem que acabar. A indústria da multa tem que acabar, porque isso é uma sacanagem. E morreram mil pessoas num ano aqui em São Paulo, que é recorde absoluto, atropeladas e mortas. O senhor defende essa faixa azul para motos? Faixa específica? É, eu acho que funcionou. Tudo que é bom tem que funcionar. Eu acho que devia ter mais faixa azul. Porque o que eu estou percebendo, no começo, eu achei que o cara ia se ferrar. Eu achei que, como não tem divisão física ali, tem esse risco. De qualquer acidente, o cara pegar o motoqueiro. Porque o motoqueiro, ele vai na velocidade permitida, mas já é uma velocidade avançada. Se, de repente, você desvia um pouquinho e entra na faixa azul, você mata o cara. Essa é a realidade. Mas tem funcionado bem, porque os motoqueiros têm respeitado a velocidade. Os motoboys, que eu acho fantásticos, morreram muitos aí durante a pandemia para entregar comida e rango na sua casa. E não só os motoqueiros respeitaram, como também os motoristas. Os caras só metem o pau em motoboys, mas, na realidade, tem muito motorista. Não respeita a moto também. O cara vai em cima do carro com a moto. Eu ampliaria essas faixas azuis. Candidato, a gente está...